Este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem. Neste programa nós discutimos a questão da mobilidade urbana, a questão do uso da bicicleta nas nossas cidades, como é que está o trânsito nas nossas cidades e aqui conversamos com diversas pessoas, como atletas, empresários, pessoas ligadas ao tema, pessoas que usam bicicleta no seu dia a dia, para sabermos como é que é a sua experiência. E hoje temos o prazer de receber aqui a Juliana Machado, que é atleta de mountain bike, uma expressiva atleta brasileira com grandes ganhos no Brasil nessa modalidade. Muito obrigado Juliana por você estar aqui no nosso programa. Obrigada. É um prazer muito grande recebê-la aqui. E eu primeiro gostaria de saber quem é a Juliana Machado, como é que a Juliana se interessou por bicicleta, desde quando você pedala, como é que é o seu dia a dia com a bicicleta? Eu comecei a pedalar em 99, já assim, para o esporte, já uma idade avançada, com 23 anos na época. É mesmo? Com 23 anos, já uma idade avançada? Com 23 anos. Hoje eu estou com 34, assim, vejo que se eu tivesse começado assim com 15... Mas agora a gente tem 23, viu? É, né? Meu irmão me levava sempre para pedalar com ele, a gente pedalava 15 quilômetros e eu ficava super feliz. Chegava numa trilha, numa cachoeira, tomava um banho e voltava para casa. Aí foi assim que eu comecei a pedalar com o incentivo dele e em 2000 eu fui participar do Iron Bike, que era a maior prova da América Latina e aí eu fiquei em penúltimo lugar. Então você começou a pedalar em 99 e em 2000 já começou a competir? É, já comecei a participar. De competição. Eu pedalava três vezes por semana só e falei assim, vou completar, ver o que vai acontecer. O Iron Bike era aquela prova que tem lá em Minas? Em Minas, que não teve ano passado e eu não sei se vai ter agora. E é uma prova dura, né? Dura, é. Dois dias. Fui com uma prova bem dura, né? Fui, participei, fiquei super feliz que eu completei, porque os homens falavam assim, não, você não vai completar. É um absurdo. Mas aí eu consegui. E aí foi a partir daí que eu fui vendo o meu condicionamento foi melhorando e aí até hoje eu estou... E começou aí a treinar e competir sempre. Que provas assim, que provas mais expressivas assim, Juliana, você participou, que você acha que mereça dar um destaque assim, da sua participação? Eu tive um ótimo resultado foi ano passado, 2010, que eu fui campeã da Copa Internacional de Mountain Bike, que é assim, a prova do calendário nacional é que mais vale ponto e ainda pontua para o ranking internacional. Então eu fui campeã e tricampeã brasileira de maratona. Você também é muito bem ranqueada na União Internacional de Ciclismo, né? É, sou a terceira. Terceira colocada. É brasileira, isso. Nossa, que bacana. Muitos brasileiros. E como é que está essa questão aqui do ciclismo aqui, principalmente da modalidade mountain bike, assim, nós estamos organizados, o Brasil está organizado nisso aí, tem federação, não tem? Porque os nossos telespectadores não conhecem com certeza isso aí. Existe uma federação, uma confederação? Existe, existe a confederação brasileira de ciclismo e tem a federação aqui de cada estado. Sim. Tem. E eles organizam as provas que valem para o ranking. E é junto a modalidade de speed, né? É, tudo junto. E você acha assim que tem um incentivo razoável? Não, acho que deveria ser muito mais, porque a gente treina umas seis horas por dia, sete vezes por semana e não é, o incentivo não vale a pena. É porque eu gosto mesmo, por isso que eu estou até hoje. E essa questão da federação aqui no Brasil, existe incentivo para os atletas que pedalam, os ciclistas, tanto de speed como de mountain bike, é uma modalidade que é incentivada no Brasil? É uma modalidade um pouco incentivada, por conta que eles acham que o Brasil não vai para frente pelo esporte, pelo mountain bike, nem pelo ciclismo. Então, eu acho que deveriam incentivar mais, porque a gente pedala seis horas por dia. Seis horas por dia, todo dia? Todo dia, assim, contando com o treino de bike, você tem que correr, você tem que malhar, você tem que nadar. E aí, além disso, são todos os dias da semana. E tem que ter alimentação, muito, muito balanceada, tem que fazer ginástica, academia, e tudo isso aí representa um custo, com certeza, para o atleta. Com certeza. Porque a informação que a gente tem é que muitos atletas que pedalam, ciclistas aqui no Brasil, são ciclistas por paixão, realmente, porque bancam tudo com recursos próprios, porque não tem incentivo, não tem patrocínio. Eu fiquei até 2003, trabalhava, e aí pagava minhas despesas para competir. Então, é muito difícil ser ciclista aqui no Brasil. É muito difícil. Muito ciclista. Eu, assim, estou desde 1999, participando de provas. Este ano é o primeiro ano que eu tenho a Bolsa Federal. Porque, assim, é burocrático, você nunca consegue, sempre está faltando documento, quando você leva o documento, ele some os documentos. Então, assim, este ano, assim, eu estou... Conseguiu. Consegui. Que bom, que bom. E quais são os seus planos para o futuro, assim, como atleta? Como atleta até ano que vem. Aí eu quero fazer outra coisa. É mesmo? Até ano que vem você está querendo continuar a pedalar e depois quer se dedicar a outra coisa. É, eu vou me formar. Você está fazendo curso de quê? Direito. É, e eu não parei por conta da Bolsa que eu tenho. Então, assim, terminando a faculdade eu cansei. É, né? Uma pena, viu, Juliana? Você não vai continuar mais, viu? Não. Pedalar eu vou continuar pedalando, que é minha paixão, mas ficar competindo, de ter, assim, a vida regrada, não, eu vou... Tá bom. Vai cuidar um pouco mais de si, vai cuidar mais da família. Juliana, no próximo bloco eu queria que você contasse para a gente como é que é a sua rotina, como é que é o seu dia a dia. Você falou que pedala seis horas por dia, pelo menos treina seis horas por dia juntando tudo. Como é que é essa rotina todo dia, se não é essa coisa muito cansativa, você como mulher e tal. No próximo bloco eu queria que você contasse para os nossos telespectadores e para a gente também como é que é essa rotina de atleta, de uma mulher atleta num esporte não tão incentivada aqui no Brasil.